Boa noite. Ele é jornalista, produtor eletrônico e escritor. Fez história no universo dos videoclipes. Nos anos 90, ele recebeu o MTV Awards, uma das maiores premiações da música americana. Atualmente trabalha com conteúdos digitais, além de atuar no mercado cinematográfico. Na Feira do Livro de Porto Alegre deste ano, traz uma novidade. Revelações do Imaginário Mágico. É uma obra de fantasia e ficção. O Frente a Frente está recebendo Valério Azevedo. São nossos convidados para esta conversa o DJ e produtor cultural Claudinho Pereira. Antônio Fagundes, escritor e perito em Ciências Ocultas. E a jornalista Lúcia Achute. Boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui ao Frente a Frente. Boa noite, Valério. Boa noite, minha amiga. Em primeiro lugar, eu quero manifestar aqui a minha gratidão por ter na minha frente essas três pessoas que eu admiro muito e que, na minha bússola, foram e são pontos cardeais. A Lúcia Achute, como colega jornalista aqui de Porto Alegre. O Bruxo Fagundes, que, inclusive, é personagem, inspirou um personagem desse livro. E o Claudinho Pereira, meu querido Claudinho Pereira, que, como produtor cultural, muito me ensinou. Então, eu estou, assim, muito grato de ter vocês aqui e poder conversar com vocês. Eu tenho certeza que esse programa vai ser muito bom. Bom, eu já começo, então, a nossa conversa mostrando aqui a capa do livro Revelações do Imaginário Mágico. Valério, você precisou fazer um verdadeiro retorno ao passado, não é? Exatamente. Para encontrar os textos que estão nesse livro. Conta para a gente como foi. Foi assim. Esses contos, eu sempre, ao longo da minha vida, eu sempre gostei de escrever contos de fantasia e ficção e eu guardava isso. Com a chegada das redes sociais e comunidades virtuais da internet, eu comecei a colocar isso lá numa página da internet, que é uma página de uma comunidade pública lá. Não fui eu que fiz a página. E, a partir de 2005, eu comecei a postar esses contos e divulgá-los ali, achando que eu estava tornando aquilo ali seguro, por estar na nuvem, né? A gente tem essa sensação. Quem é que diz que um dia o YouTube vai acabar e os nossos vídeos vão todos sumir, né? Mas, nesse caso, sumiram, porque a rede foi descontinuada em 2012. Eu não fiz download das histórias e elas todas desapareceram. Elas sumiram. Eu até fui atrás, tentei buscar aí na internet meios de conseguir resgatar. Como é que foi a garimpagem disso? A garimpagem. Exatamente. Então, o que eu tive que fazer, Claudinho? Eu tive que ir aos HDs, antigos HDs que eu tinha das máquinas, os discos das máquinas já avariados, alguns que eu já não usava há anos, a disquetes obsoletos, né? Disquetes de um quarto que a gente nem usava mais, nem não tinha nem como ler. E também CDs. Em alguns casos, eu tive que usar programas de computador, aplicativos de computador, que fazem varredura do disco. Quando o HD não funciona mais, você tem que recuperar direto do disco. E não é tão fácil, porque, às vezes, você recupera aquilo em linguagem de máquina. Você não recupera o texto Word que você escreveu. Você recupera um programa binário, que ele tem que ser interpretado por outro programa e transformado naquilo que você escreveu. E, nesse processo, Claudinho, o mais incrível, não, mas o mais triste para mim, no caso, foi que eu não consegui resgatar as histórias completas. Não foi tirar, assim, como elas estão no livro. Você escrevia na hora que estava sendo publicado? Na hora em que eu estava publicando. Você não escrevia antes? Porque o que acontecia? Quando eu estava colocando na rede social, Lúcia, eu fazia o seguinte, eu estava escrevendo uma história, um conto daquele livro, vamos pegar o exemplo, o Bruxo Fagundes, que inspirou essa história, o personagem que está ali não é ele, ele está aqui na nossa frente, né? Mas eu ouvia, lia as coisas que ele escrevia numa outra página e acompanhava os posts e tal e imaginava como seria se aquele personagem fosse um, vamos dizer assim, um algoritmo, um robô, como a gente chama, da internet. E eu ia inventando as coisas e ia colocando lá na minha página e ia escrevendo outras histórias aí também. Algumas que eu já tinha prontas, eu colocava prontas, né? Acontece que, às vezes, a gente tem que corrigir o que está publicando, né? Às vezes, você diz, ah, aqui eu vou inserir uma frase, aqui eu vou cortar esse final e eu vou mudar. Então, o que aconteceu? Quando eu fui recuperar isso dos HDs, havia partes das histórias que faltavam, que eu tive que lembrar de cabeça, ou tive que reinventar, que eu também, eu considero esse um exercício interessante. Para quem gosta de escrever ou quer começar a escrever, um bom exercício é você escrever, guardar, no meu caso foi assim, guardar, traz de volta e reescreve, e reinterpreta. Aí você consegue até fazer um exercício crítico sobre aquilo, mas isso é um outro assunto. Mas, para terminar, o que aconteceu? Eu tive que montar um verdadeiro quebra-cabeça. As 20 histórias que estão nesse livro, Revelações do Imaginário Mágico, são fragmentos de outras histórias maiores, que eu tive que drenar para ir e, a certa altura, dizer, bom, aquela está pronta. A pergunta que não quer calar. Diga. Você é um acumulador eletrônico, porque você tinha esses computadores antigos todos? Sabe que eu estou me dando conta disso? É. Eu, por exemplo, um computador meu estragava, eu guardava o HD dele, porque eu sabia... Mas você não fizesse a recuperação de tudo? Você não foi num lugar... Não, eu usei programas que me foram cedidos por alunos da UNB, alguns, e outros por desenvolvedores, que faziam, que fazem esse tipo de trabalho. No caso do HD, que é o que estava mesmo avariado e que não funcionava, né? Porque outros você, às vezes, você... O HD está funcionando e, digamos assim, o equipamento que aciona ele, né? Não está. E aí é mais fácil de você. Você troca lá um capacitor, um chip, um processador que tem lá dentro e ele volta a funcionar. Isso o pessoal de laboratório me ajudou. Mas teve um HD que era muito antigo e que não houve jeito. Ele teve que ser escaneado. E usaram um programa, né? Que é... Putz, agora me escapou o nome dele, mas é um programa que escaneia a parte física do HD. Ele escaneia mesmo. Ele lê aquilo que está gravado. Ele não lê... Ele não emite alguma coisa ali de dentro e interpreta, que é o que normalmente essas máquinas fazem, né? Então, eu tive que recuperar dessa forma. Sim. E as histórias que tu escreves, que tu escreves, elas estão inspiradas em quê? Ah, isso também tem uma questão interessante. Eu vim ao longo da minha vida recolhendo histórias que eu achava interessantes. Então, esse livro, ele é bem variado. Ele tem um capítulo no qual eu coloco assim, como terá surgido a Biblioteca de Alexandria? Qual a origem do jogo de xadrez? O jogo de xadrez é um jogo de estratégia militar? Ou será que há alguma coisa por trás daquilo ali? Eu já, depois de pesquisar um pouco e ir a outros autores, eu cheguei à conclusão que o jogo de xadrez, ele não é um jogo de estratégia militar, como dizem. Não é um jogo de estratégia de você forçar alguém a alguma coisa ou ganhar. Não. Ele é um oráculo. Ele é um oráculo assim como o tarô. E eu estou aqui na frente do bruxo, né? E até jogo para vocês aí. Jogo para ti, bruxo. Tu não concordas que as peças do xadrez revelam algo mais do que simplesmente uma estratégia militar? Sim, com certeza. Isso tem sido bem desenvolvido por vários grupos esotéricos. Mas eu queria fazer um link com o passado, tu que é um cara alinhado com o futuro, que há uma justificada controvérsia sobre qual seria a profissão mais antiga da humanidade. Alguns apressadamente julgam que seria a prostituição. Bom, outros mais ponderados asseguram que seria a arte militar, os soldados, que seria a primeira profissão que surgiu, possivelmente, com as prostitutas acompanhando eles. Mas, Alexandre da Macedônia, na sua insônia de imperador, tinha sempre três ou quatro confabulatórios noturnos, contadores de histórias. Eu, pessoalmente, na qualidade de um contador de histórias, pergunto para ti, que é um mestre também nessa arte, como que tu te alinha com essa tradição de contar histórias e como tu encara essa responsabilidade. Porque muitas das histórias que tu conta são atemporais, ancestrais ou até arquetípicas, assim. E eu vejo, eu li com muito gosto o teu livro umas quatro ou cinco vezes, que é um livro que mexe com a gente. e eu fiquei pensando até que ponto não há algo de mil e uma noites nisso, se tu não te alinha com essa tradição. Depois eu posso emendar uma pergunta que está junto, tem a ver, que é na hora de criar, falar de ficção, falar de... criar fantasia, mas também baseado num conhecimento, ou seja, na realidade, em coisas que tu leu, que tu conhece e tal. Quer dizer, fazer... como fazer essa trama, essa mistura, sem desdizer o que é real, mas não impedindo a imaginação para criar essa fantasia. E é muito bem observar o tempo que ele faz isso no livro o tempo todo. Aprendeu muito com os griot? Com os africanos, sem dúvida, Claudio. Mas deixa eu começar pelo... Eu acho que os dois estão colocando uma coisa muito importante. O Fagundes levantou isso aí e Lúcia, que tu tocasse num assunto muito importante. O livro, ele, foi escrito assim. Eu pegava histórias que são... emergem de fábulas ancestrais, de antigas tradições, do livro das mil e uma noites, dos conhecimentos de outros escritores e pesquisadores e coloco a minha marca. Vocês sabem que, como se diz, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. E eu acho que eu aumentei muitos pontos, né? As histórias eu fui despejando. Eu tinha lá uma canetinha e eu fui botando ponto por tudo que era lugar. E a verdade é isso, sabe, Lúcia? O que ocorre é o seguinte. Às vezes, como ele meio lembrou ali, os confabulatórios noturnos. Eu li sobre os confabulatórios noturnos que eram um grupo de contadores de histórias noturnas. Eles só contavam histórias à noite. Então, isso já causa uma certa impressão. E comecei a estudar aquilo ali e começo a imaginar. O livro é um livro de imaginações, é um livro de ficções. Isso eu quero deixar claro aqui, que é um livro que não quer convencer ninguém de nada e nem converter ninguém a nenhuma corrente de pensamento. Mas quer inspirar as pessoas e provocar os leitores para que eles também comecem a ir atrás disso aí. Então, eu digo, esse é um livro de provocações. Quando eu falo, no caso do Alexandre da Macedônia, como sendo o cara que criou a biblioteca de Alexandria e que ele teve uma motivação, que eu não vou entregar agora para não fazer spoiler da minha história, né? Mas leia o livro para saber qual terá sido a motivação de Alexandre ao começar esse processo de criar uma grande biblioteca onde ele depositava lá informações e tudo. Então, é isso. O livro tem como objetivo provocar as pessoas, provocar a imaginação das pessoas, a curiosidade e até a dúvida, Claudinho, para que elas digam, mas vem cá, de onde é que esse cara tirou isso aqui? Eu vou atrás. E se me perguntarem, eu vou dizer, está tudo no livro. Evidentemente, não está. Você vai ter que ir atrás de outros livros, de outras pesquisas, perguntar para outras pessoas. Eu digo assim, resumindo, o objetivo desse livro, no fim das contas, é aumentar o tempo de permanência das pessoas dentro das livrarias e das bibliotecas, não é? Então, quando eu começo a ler o livro e digo assim, vem cá, mas de onde é que esse cara tirou isso aqui? Por exemplo, eu estava falando da biblioteca de Alexandria. Diz, mas meu amigo, esse cara, será que ele descobriu isso lá no Oriente, em algum texto? Eu dou umas referências e notas de pé de página que auxiliam os leitores nas suas buscas e nas suas pesquisas. Antes de passar a palavra para o Codinho, Platão tem isso, né? Só que eu não escreviu nada. Quem dizia que pelo Sócrates era Platão. Exatamente. E tu vai me dizer que Platão não botava as dele. Botava? Tinha que imaginar e inventar. Evidente, evidente, né? Valério, antes de retomar a pergunta do Claudinho, eu gostaria de entender o seguinte, você traz essas histórias de tradição milenar, mas também é um livro vinculado ao universo da ficção científica. Como que esses assuntos, eles se encaixam? Ah, boa, que boa pergunta. Porque esse é um livro de fábulas. E fábulas, elas mais do que imortais, elas são eternas. Uma fábula contada por Homero pode ser revisitada hoje por um escritor como o Fagundes. Pode ser recontada num documentário pelo Claudinho. Pode ser mostrada numa reportagem pela Lúcia. E nós vamos sempre revisitar os arquétipos que estão ali guardados, que estão ali mergulhados. Em alguns desses casos, como o caso do livro que desapareceu na internet, que evaporou na internet, que eu tive que fazer esse trabalho de arqueologia cibernética, né? De cavocar nas gavetas. E o Claudinho observou muito bem. Eu tenho isso mesmo, Claudinho, sabe? De guardar disquete de plástico, que tu não lê mais em drive nenhum, mas eu tenho lá com uma borrachinha em volta dentro da gaveta. Pelas dúvidas. E eu consegui ler, porque eu arrumei lá um drive, espetei num computador, tive que instalar um programa para o computador, conseguir reconhecer aquilo ali, porque à medida que a tecnologia avança, ela vai perdendo o que veio antes, né? Vai descartando o que veio antes, porque é uma pena, né? Mas, nesse caso, eu coloquei algumas... Tenho algumas fábulas aí, que são fábulas que se passam no futuro. Como o conto que está nesse livro, e que daria nome ao livro, não fosse a minha esposa Vera Carpes, que é uma jornalista e poeta, e escritora, e é tudo, né? Jornalista, repórter, tudo que você imagina que alguém fez, ela já fez na comunicação, né? E ela chegou para mim um dia e disse assim, disse, Valério, mas o nome desse livro não é bom. Não é que eu não goste, né? Chegou com um jeito assim. É porque o nome do livro se chamaria Resgate das Histórias da Existência Virtual, né? Consulta os arquivos da existência virtual. Por que da existência virtual? Porque o site onde eu botava na internet, Claudinho, chamava-se naquele tempo A Existência Virtual. Ah, tá. A existência que não é tangível, não é real, não é objetiva, ela é um reflexo, ela aparece só na tela do computador. Quando aquilo ali desapareceu, eu tive que resgatar. Então, eu ia botar o nome do livro assim, e ela disse, não, não. Esse livro, mas ele contém outras histórias, e ele revela um pouco desse teu imaginário. Então, nós fomos conversando e chegamos a essa conclusão aí do nome do livro. Agora, é interessante que esse teu livro está num momento que a gente está vivendo hoje, que é um pouco essa confusão, né? Do que é verdade, o que não é verdade, o que é notícia séria, o que não é, né? O que estão inventando. E eu acho que isso está muito ligado a uma certa passividade das pessoas em aceitarem as informações que vêm chegando sem ir muito atrás. E tu está querendo provocar as pessoas para que elas vão atrás daquilo que elas estão lendo no teu livro. Exatamente. Muito bem observado. Exatamente. Eu sempre existiu. Sempre. Você lembra daquele tabloide? Cachorro quente faz... Cachorro faz mal à menina. Daí tu ia ler a Cachorro quente. É, cachorro faz mal à menina. O próprio Jóquimo, que fez aquela... O monstro negro, não sei o que, se lembra, na Zero Hora, que criava aquilo. É, mas tinha uma certa... Uma certa magia. Não, tinha magia, mas também tinha, assim, tu sabia que aquilo ali estava dentro de uma loucura, de uma ficção. Mas hoje está um pouquinho confuso tudo. É que a burrice aumentou. O Valério se alinha mais com o trabalho do Borges, que mistura, através da erudição, conceitos históricos, filosóficos e coisas reais com inquietações modernas. Mas o Tio tirou em Borges, né? Bastante. Ele leu bastante, né? Mas uma coisa importante, que nem todos sabem, é que o Valério também é um profundo conhecedor das ciências ocultas e das tradições herméticas e das tradições mágicas de todos os povos. Então, em vários momentos do livro, tem insinuações de uma realidade sobrenatural, que, em última instância, leva o leitor a duvidar da própria realidade. E eu acho isso muito saudável, muito positivo e mais uma amostra do talento, né? Porque, agora, é importante também considerar que ele vem de uma tradição jornalística, de investigação e isso também dá essa coloração, vamos dizer assim, científica, inquietante. E é um livro inquietante, assim. Eu tenho a nítida impressão de que ele faz para causar mesmo. Mas o Valério é sempre foi o... Eu lembro que o Valério é sempre isso. Eu me lembro quando a gente trabalhava aqui no TVL. O Valério foi para a África em busca disso, porque eu me lembro que a gente sempre conversava sobre isso, sobre a nação, sobre os griots. Pois é, Claudinho, você tinha uma pergunta sobre a África que a gente ficou de retomar? Não, eram os griots, ele já respondeu. Não, eu ia só fazer uma... Os griots eram os contadores de história africana. Quando morre um negro velho na África, ele diz, morreu uma biblioteca. Porque eles não é oral. O passamento todo da história é oral. Mas você tinha que inspirar em Moisés. Moisés teve o primeiro tablet e hospedava nas nuvens. Hospedava nas nuvens, exatamente. Mas, sabe, só completando aquilo que o Claudinho estava falando, realmente ter vivido na África e passar... Eu fiquei oito anos lá. A primeira vez que eu fui ao continente africano, eu fui convidado aqui por um... Por um empresário aqui do Rio Grande do Sul, por Carlos Alberto Felberg, que atuava lá, trabalhava lá, nessa área de implementação, de empresas. E eu fui visitar em 1993, eu fui visitar a cidade de Maputo. Eles estavam emergindo de 16 anos de guerra. O país estava completamente devastado. E fiquei muito impressionado como as pessoas faziam para sobreviver naquele lugar, naquela ocasião. E tive oportunidade, em alguns momentos, lá já naquela época, de isso que o Claudinho falou, que quando morre um ancião, que lá eles usam essa expressão, Madala. Madala é o mais velho. Quando morre o mais velho, morreu uma biblioteca. Todo um conhecimento, toda uma geração, com o apagar das luzes, daqueles olhos, está se indo. Então, em função disso, os mais jovens procuram guardar algumas coisas. Isso me lembra também, Fagundes, que o Borges dizia isso. E tem um conto dele no livro Acedor, que ele fala do momento em que Homero, que era cego, morre. Então, ele diz que o Homero, naquele momento, toda aquela eloquência do contador de histórias, vai deixar de existir. Essa coisa, né? Que a gente vai... A vida foi me jogando, assim, na minha frente, essas experiências, né? Eu voltei muitas vezes à África, tive a ocasião de ver outras pessoas passaram por mim, me contaram histórias, e eu sou, sabe, sou um pouco cobrado disso, assim, pelas pessoas mais próximas. Claudinho é uma delas. Dizem, vem cá, quando é que tu vai contar as tuas histórias africanas? Eu estou amadurecendo essa ideia. Principalmente aquela da energia que tu me contou uma vez, que eu fiquei... Que ele não empresta uma camisa uma para o outro, por causa das energias. Como é que é isso? Rapidamente. Eu conto. A vida é uma coisa que eu conto. É verdade, né? As pessoas lá... É porque lá é um outro mundo, né? É muito diferente. Nós, ocidentais, vivemos um mundo mais aparente, né? A vida num lugar como a África, ela é intensa. Até pelas próprias necessidades, pelas pressões sociais que as pessoas têm lá. Então, existe uma coisa lá, e não é uma superstição, eu digo para vocês, eu vivi isso aí. Existe uma coisa assim, você tem o seu campo magnético. É. E você empresta o seu campo magnético aos seus objetos. Então, se você tem uma camisa e você usa essa camisa, ela está impressa, nessa teoria, né? Está impressa com a sua, com o seu padrão vibratório. Com a sua energia. A sua energia. Plasma ali. Seu plasmoículo ali. Então, dizem lá que os feiticeiros, se eles pegarem uma peça de roupa sua, você vai começar a sofrer influência, boa ou má, né? Os feiticeiros é mau. O curandeiro é bom, né? Existem lá, tem termos até para isso, né? Mitela é o feitiço mau. E cupilicula é o que protege a pessoa, né? A proteção. A gente sabe, hoje não, isso não é nenhuma novidade para ninguém, eu não estou falando nada aqui que vá surpreender as pessoas, eu tenho certeza. Mesmo nessa nossa era pós-tecnológica, meu amigo, nós sabemos que essas coisas acontecem e elas são assim. Então, esse episódio que eu contei para o Claudinho, uma ocasião que eu estive com ele, depois que eu voltei, é que eu ia emprestar um moletom que eu tinha para um amigo. Um dia frio, nós estávamos nos despedindo, depois de uma filmagem, e o cara estava com frio, eu ia tirar o moletom assim, aí veio uma pessoa que me conhecia e disse, não faça isso. Ué, eu digo, o cara está com frio, não, ele vai chegar em casa daqui a pouco, ele não precisa, pode ir, ele pode ir. Aí depois eu fui perguntar, mas que história é essa? Ele disse, não, nunca emprestam uma peça de roupa nesse lugar aqui. Aí eu fiquei com aquilo, contei para o Claudinho, né? Não sei, né? Mas nunca emprestei também, né? Por via das dúvidas. Por que você voltou da África? Por que você decidiu voltar da África? Bom, eu acho que terminou o meu tempo lá, eu fiquei, eu fui, durante oito anos eu fui, eu fui e voltei. O círculo se completou. Eu acho que eu terminei a minha tarefa lá, eu fui, porque eu trabalhava numa agência de publicidade portuguesa com comunicação. E também aproveitava muito desse meu trabalho para transferência de conhecimento. Porque aqui, nós aqui no Brasil, nós temos a comunicação muito avançada. nossos meios de comunicação são criativos, são surpreendentes, são revolucionários nas suas propostas. E eles nos copiam muito. Então, sempre me convidavam. Mas eu acho que vai chegando uma época na vida que a gente vai cansando, né? O cabelo vai ficando branco, né? E eu acabei que eu resolvi voltar. Hoje eu voltei, eu moro em Brasília. Estou lá, minha produtora está lá. E esse ano, eu fui convidado a voltar lá. Mas eu já não, eu tive um problema de saúde e aí eu protelei, eu adiei, depois acabei não indo e agora eu vou ficar por aqui mesmo. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu sempre quis saber se existe vida após a morte, mas prefiro terceirizar a pesquisa. Grande Claudinho. Prefiro terceirizar a pesquisa. Como tu fala da imortalidade e da morte no teu livro? É, o livro tem esse aspecto. Porque como ele é um livro que foi resgatado de algo que desapareceu, que eu acreditava permanente e eu fui descobrir que ele não era permanente quando eu pensava assim, eu boto as coisas lá na nuvem. Então, elas estarão perenes para sempre, guardadas naqueles arquivos que a gente não sabe nem onde fica isso. Quase um milagre. Quase um milagre, não é? E eles desapareceram. Os de Moisés, não é? Fornaram-se impermanentes. Não é, Claudinho? Os de Moisés não desapareceram. Não desapareceram, né? Mas eu não sei se são bem aqueles que ele tinha na época ou se alguém foi lá e rasurou o que ele escreveu. Ou será que alguma parte daquilo se perdeu? A gente não sabe, né? É, alguém editou. Na realidade, é o seguinte, o livro, todo ele é perpassado por essa sensação. Todos os contos, no fim, né? A gente, eu comecei a perceber que eles, de uma forma ou de outra, se relacionam com essa dúvida. Sabe? O que é que vem no final? É um final? Né? Aonde nos levará a luz do outro lado? É luz que é isso, né? Não sei. Então, ele tem essa, ele faz essas questões, ele joga, mas nunca com afirmações que te digam assim, isto é isso. Não. O livro tem por objetivo suscitar a dúvida ou, digamos assim, melhor, despertar a curiosidade. Então, se você tem curiosidade sobre isso, e ele fala muito disso aí, né? Diz assim, da imortalidade à capacidade do ser humano de clonar-se. Será essa a nossa capacidade que a ciência está conquistando hoje de clonar um ser humano? Tem um best-seller que fala isso. Será esse o caminho para a imortalidade? Tem um best-seller que fala isso. Agora, não sei se é chinês ou japonês, o fim da morte. Não, não conheço. É, que ele fala sobre isso. E vão se clonando. É, não. Não, tu vai comprar coração em lojinha, fígado e essa coisa, tu vai comprar de fígado e feito em 3D. Desde a época do Blade Runner, né? No filme Blade Runner tem isso, né? Que os caras iam lá e faziam um filme e o sujeito continuava vivendo. É o fim da morte. Não se sabe se isso aí é possível. Mas a questão da impermanência, de fato, ela é presente em todo livro, também é presente uma certa ironia. Também a gente tem que colocar o escritor numa situação mais apertada, mais contundente. Não ficar só elogiando o amigo. Mas veja bem, essa ironia se revela na medida em que quando a gente lê as tuas histórias, parece que tem sempre alguma outra coisa por trás que tu está querendo dizer com aquilo, entendeu? É um jeito alegórico, metafórico que é muito contundente, é muito impactante, assim, porque, por exemplo, aquela metáfora que tu conta dos sufis, da ilha, do barco, aquilo é muito perturbador e ao mesmo tempo representativo do mundo moderno. é uma narrativa sobre um povo que vive numa ilha, mas que não sabe nadar e que tem uma casta que diz que barcos são uma superstição e que nadar não existe isso, entendeu? É um povo dominado por uma crença errônea de que não pode sair da ilha. É um dos pontos altos, eu acho, do livro, né? É irônico, ele questiona e acaba dissolvendo a realidade como a gente conhece. Eu, pessoalmente, adoro isso. Sim, esse é o conto que abre o livro, A Fábula dos Barqueiros, que é uma fábula sufi conhecida, como eu estava dizendo. Como é que eu construí essas histórias? Eu lia sobre essa fábula e achava que não gostava do final. Eu dizia, esse final aqui não me agradou. Então, o que eu fiz? Eu fiquei imaginando como seria um outro final. Então, eu vou resumir aqui. É o seguinte, existe uma civilização, vamos imaginar uma civilização lá no passado mais remoto, na aurora da humanidade. Existe uma civilização que os seus sábios descobrem que o lugar onde eles vivem será destruído por um grande cataclisma. e eles, então, escolhem uma ilha distante para que eles se transfiram para lá e esperem esse cataclisma passar para que eles retornem. É uma alegoria, né? Ocorre que, passado esse tempo, eles estão nessa ilha e para voltarem para casa, eles precisam, se é uma ilha, eles precisam de barcos e precisam, para andar de barco, você precisa saber nadar, no mínimo, não é? Então, eles têm que, digamos, os sábios querem ensinar as pessoas para voltarem para casa, para voltarem para a sua origem, que é o que o conto diz. Não sabemos se essa ilha será o planeta Terra e que, para nós sairmos daqui, a gente não tem que ir para algum lugar. Eu vi que tu queres me dizer. É, nós precisamos chamar o intervalo. Isso. Nós retornamos, então, para você terminar depois do intervalo, então, nós voltamos a esse assunto. O Frente a Frente, então, faz um rápido intervalo. Nós já voltamos. Não saia daí. Todas as noites de segunda a sexta-feira, o consumidor em pauta está no ar, na TVE, para responder perguntas sobre direito do consumidor. Maior número de reclamações para o curso continuam sendo os cartões de crédito. Direito do trabalho. Se a empresa despedisse sem justa causa, eu teria que dar o aviso prévio de 30 dias. Direito de família. Devedor de alimentos é um dos poucos casos que, por dívida, pode ser preso. E direito previdenciário. Pode pagar esses atrasados, desde que consiga provar para a Previdência que teve uma atividade remunerada naquele período. Você é nosso convidado. Nós estaremos aqui exatamente para defender os seus direitos. Paulinho Micharia. Sempre um show diferente. Minha mulher come dia e noite. Se estiver respirando, está mastigando. dia 29 de novembro, sexta-feira, às 20 horas, no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre. Informações 3375-3700. E dia 30 de novembro, sábado, às 20 horas, em Novo Hamburgo, no Teatro Fevale. Informações 327-112-00. Foram anos e anos acordando às seis da manhã, fazendo esse mesmo caminho, convivendo com pessoas incríveis. Teve noites em claro, muitas alegrias e muitas conquistas. mas para chegar até aqui, antes, você precisa fazer o Enad. Dia 24, faça a prova com a mesma determinação para garantir o seu diploma. Ajude a avaliar com eficiência a qualidade do ensino superior do nosso país. Música O Frente a Frente está de volta. Hoje nós conversamos com o jornalista, produtor eletrônico e escritor Valério Azevedo. Valério, no final do primeiro bloco você estava falando sobre a fábula dos barqueiros, não é? Mas faltou concluir? Não, era isso que eu estava explicando, que nessa fábula, que é uma alegoria de os construtores dessa ideia, eles tentam explicar como é que os seres humanos vieram parar aqui na Terra e que a Terra fosse uma ilha. E que aqueles que nos trouxeram para cá, eles estavam tentando nos ensinar como retornar ao nosso local de origem. Na fábula eles falam isso, nosso local de origem, da onde viemos, qual a nossa origem. E na fábula, esses barqueiros ensinam as pessoas a fazer navios e a nadar, porque na fábula as pessoas estão presas numa ilha. Então, o que acontece é que pessoas que não tinham a capacidade de perceber essa necessidade de aprender a nadar e navegar, as artes da navegação negavam essa realidade e diziam, não, não existe outro lugar além da ilha. Nós pudemos viver aqui nessa ilha plenamente, até que a ilha, evidentemente, esgotou seus recursos e essa civilização desapareceu. É um pouco o final... É um pouco pessimista, Claudinho, o final do conto, mas não quer dizer. Na realidade, uma parte da população dessa civilização aprendeu a nadar. Nadadores crepusculares e navegadores clandestinos se evadiram. No final, eles pegaram os barcos e foram embora, não é? Eu gostaria de saber como foi essa experiência de reler textos antigos. Você já sabia o que encontrar ou foi uma surpresa? Você mudaria o que... Inclusive, algumas coisas você mudou, não é? Mudei, mudei. Como foi essa experiência de reler esses textos? Foram quantos anos de tu ter escrito e a redescoberta dos textos? Dos textos? Não, é que é o seguinte, ao longo da minha vida, eu gostava desses contos, né? Gostava do Borges, gostava de escritores que falavam de antropologia, da história da humanidade, de sua origem, etc. E eu ia colecionando essas histórias, né? Guardava um texto. Às vezes, até, por exemplo, em alguns livros que eu gostava de uma parte da história, da outra parte não está... Eu arrancava a página que eu não gostava, né? Deixava só o que eu gostava. Fazia uma edição. E fui fazendo isso e fui colocando lá. Eu fazia isso, era o Kafka. O Kafka fazia isso. Fazia isso também? Não, e na realidade é o seguinte, a ideia de reescrever que ela colocou e que tem a ver com isso que você perguntou, é o seguinte, às vezes, na minha imaginação, me dá aquele insight, assim, eu digo, poxa, mas será que não aconteceu isso aqui? Vamos investigar. Mas eu não estou fazendo nenhum texto de história, né? Nem de antropologia, nem de nada. Eu estou narrando uma ficção. Então, eu me sinto mais livre para soltar a minha imaginação e jogá-la para dentro aquilo que eu acho que é. Ou que eu gostaria que fosse. Como no caso do final dos barqueiros que eu fiz, que alguma parte foi embora. Que uma parte se salvou. Mas você teve uma sensação de que mudou de lá para cá ao ler esses textos? Eu acho que toda vez que a gente faz o exercício de você entrar nessa imaginação, você também se modifica, né? Eu acho que isso é um princípio quântico. Quando a gente observa um fenômeno, esse fenômeno age sobre nós. Então, eu acho que... Aí está novas possibilidades. Cria novas possibilidades criativas, né? E você consegue, então, através disso também, você se modifica muito. Eu tenho certeza que ter escrito e reescrito essas histórias contribuiu muito para que eu mesmo mudasse de opinião. E algumas dessas histórias eu até continuaria escrevendo, né? Faria elas mais longas, talvez. E você encontra isso no seu dia a dia, esse exercício que você faz de escrever dessa maneira e pesquisar e ler e tal. No seu dia a dia, você percebe isso, essa conexão, na sua forma de criar quando você está trabalhando, na sua forma de te relacionar com as pessoas? Ah, boa pergunta. Eu acho assim, à medida em que eu fui fazendo isso, eu fui me dando conta que isso aí é uma ferramenta que você pode usar. Há uma ferramenta criativa para você... Você falou em se relacionar com as pessoas. Você não ter sempre a mesma relação, se apresentar sendo a mesma pessoa e ser muito mais uma metamorfose ambulante, não é? Como disse o poeta. E isso é uma coisa que, para mim, me ajudou. Porque se eu... Não sei, me parece assim que as fórmulas fossilizadas, cristalizadas, elas têm a tendência a se tornar obsoletas. A vida, ela é um eterno recriar e reconstruir e refazer. Então, é bem isso que você falou. Aos poucos, isso vai agindo no nosso cotidiano, no dia a dia, no meu trabalho. O meu trabalho, não só o trabalho criativo de escrever o livro, mas o meu trabalho como documentarista que faço filmes. Às vezes, a gente se depara diante de uma situação de... Mas como é que eu vou contar essa história aqui? Claro. Não, mas eu vou contar da mesma forma que eu contei da última vez. Não, vamos fazer alguma coisa nova. Vamos modificar. A série que você vai continuar, você deixa sempre a porta aberta. Claro, está aí. É isso aí. Exatamente. Sai uma série aí? Sai uma série. Vamos fazer? Com certeza. Sou parceiro, Claudinho. Cinco capítulos. Claro. Com certeza. Eu acho interessante que o criador de imagens, o escritor, ele tem a imagem, o mesmo radical. Imagem, magia, imaginação. Todos têm o mesmo radical. Eu não penso que seja uma casualidade. O mago é um criador de imagens. E ele imagina a realidade que ele quer projetar, assim, como o escritor. Então, de certa forma, eu acho que isso explica essa tua característica inquietante de mago das letras. Que tu cria uma outra realidade e, como eu disse, dissolve o conceito de realidade comum do leitor. Isso é muito saudável. Olha que interessante. E das imagens também. E das imagens. Que é o trabalho. Olha que interessante isso que você está falando, Alfagundes. É o seguinte. Vocês já se deram conta de que tudo que é feito pelo ser humano, em algum momento, existiu na sua imaginação? Veja esse objeto aqui, esse copo aqui, ó. Antes desse objeto existir, alguém teve que imaginá-lo. Se não, ele nunca se concretizaria. Ele nunca se transformaria nesse objeto se alguém antes não pensasse, olha, ele vai ter esse tamanho, esse formato. O óculos ou qualquer coisa, esse relógio, o livro. Qualquer coisa que a gente, que o ser humano produz, ele existiu um momento antes na imaginação de alguém. Não necessariamente da pessoa que fez. Claro. Sim. Não é? Mas alguém teve que imaginá-lo. A ideia. Olha só, a ideia. Então, se nós pegarmos de que existe um... Isso que o Fagundes falou e que eu acho que o Claudinho estava falando antes, que é o seguinte. O imaginário, ele é mágico mesmo. E a magia está em você criar, em recriar, em construir a realidade que está ao seu redor. Atualmente, virou moda aí a física quântica e os escritores que falam de física e estudam aí as profundezas do universo, dizerem isso. Mas isso é uma ideia antiga. Foi o Claudinho que citou ali o Platão. Platão é que dizia isso, que existe um mundo ideal onde todas as coisas já foram pensadas e estão lá. O que a gente faz é ir lá lembrar aquilo, na visão dele, trazer para cá e concretizá-las aqui. Então, eu coloco isso. Que está ligado com os nossos desejos também, né? Também, exatamente é. Porque tu imagina também de acordo com aquilo que tu deseja, que tu gostaria que fosse, mas com o teu desejo mesmo. Então, a arte passa a ser uma recriação da vida. Da vida. Olha que interessante. Eu vejo que ele desconstrói, porque antigamente o escritor dizia, as coisas são assim. O Valério é o escritor que diz, não, as coisas não são assim. As coisas estão assim. É. É diferente, é totalmente diferente. O são, assim, presume uma condição estática, imutável, original e duradoura. Estão, assim, é mais tipo Heráclito, que a gente não vai mergulhar duas vezes no mesmo rio, porque o rio é outro, nós somos outros, tudo é outro. E esse conceito de impermanência e de dissolução é que é, me parece, o maior talento dele de representar o que é o homem moderno, o que é o ser humano moderno, todos nós que estamos aqui diante dessa dissolução, que parece que o mundo está se desmanchando. E que, de certa forma, está contado ali no livro, eu digo o seguinte, o livro tem esses dois aspectos, né? Das coisas que são transitórias, né? E daquelas que nós desejamos muito concretizar. Eu queria, se você puder mostrar a capa do livro. Vamos mostrar. Esse é o relógio astronômico da Catedral de Praga, que um amigo meu, um ilustrador, fez questão de, quando eu contei para ele sobre o que era o livro, ele disse assim, disse, não, mas nós não vamos botar ele assim, nós vamos envelhecê-lo, como se ele tivesse sido encontrado nas profundezas da floresta amazônica e ali resgatada aquela máquina já enferrujada e toda, né? Quer dizer, porque ele quase se dissolveu lá, mas ele continua lá. E o livro tem esse aspecto, isso que ele estava colocando, né? Se você pensar na volatilidade com a qual a gente lida com a informação hoje, com a barra de rolagem ali, pega o telefone e fica fazendo assim, você não lembra de nada do que viu ali. Nada é perene, tudo é passageiro, tudo vai se dissolver nos entre sonhos do alvorecer, não é? Amanhã já não me lembro mais nada de hoje. Agora, se você vai colocando algumas coisas, vai vincando e vai insistindo que elas permaneçam, vai, como é que eu vou dizer, vai, você vai recriando essa realidade de uma forma que você a torne um pouco mais concreta, um pouco mais material, talvez alguma coisa se salve, não é, minha irmã? E tu não acha que isso também acontece para as realizações na vida da gente? Também. Claro, dentro de uma situação ideal, não digo mais. Ah, mas eu sei do que você está falando. A gente já vai apontando, né? Para aquilo que tu quer. Às vezes, conscientemente, se consegue, tá? Conseguiu, oba, mas às vezes é uma coisa que tu vai pensando que tu quer. Muitas vezes a gente chega em lugares que, na verdade, não quer, mas que acabou apontando que fosse, né? Mas eu acho que tem um pouco a ver com isso também, tu acha? Tem, tem, isso tem tudo a ver com... Porque é o seguinte, você falou muito bem, são os nossos desejos. Muitas vezes nós desejamos coisas que depois nós vamos perceber que não era aquilo que era o melhor para nós, embora os nossos desejos nos empurrassem naquela direção. Acho que é disso, né? Sim. Você está falando. Então, essa realidade que nós criamos à nossa frente, ao nosso redor, e que, na verdade, somos nós o tempo todo que fazemos com que ela aconteça, ela tem muito mais a ver com aquilo que nós desejamos do que com, sei lá, uma grande sabedoria superior que sabe o que é melhor para nós. A gente acha que aquilo é bom. E sabe, muitas vezes os nossos infortúnios, os tropeços, as coisas todas, não foram, não vieram do nada, assim, na nossa direção, não nos atropelaram. Nós é que nos colocamos na linha do trem na hora que ele estava passando. Nós é que caminhamos naquela direção e fomos atropelados por aquele evento aleatório, né? Que poderia ter passado ao lado se nós tivéssemos desejado outra coisa. Então, eu penso que é como a Lúcia disse ali, eu vou recriando, vou criando a realidade ao meu redor, mas nem sempre é o melhor para mim, né? Talvez os meus desejos me empurrem para um abismo. E eu acho que hoje o que nós estamos vivendo no mundo hoje é um grande festival dessas coisas, né? Dessas conexões e dessas colisões, melhor dizendo, que não são, talvez, o melhor caminho para que a gente saia do aperto que nos metemos, quanto civilização, quanto humanidade. Quando tu me chamou, me lembrei do Mário agora. Mário Quintana dizia, quando tu perguntas para o ator, o que ele quis dizer com o livro? Um dos dois é burro. Grande Claudinho. E o Oscar vai dizer que quando os deuses querem punir os homens, eles atendem os seus desejos. Exatamente. Atendem os seus desejos. Bom, eu queria mudar um pouquinho de assunto, mas não tanto também, porque tudo se relaciona, não é? Bom, Valério, você dirigiu o videoclipe ao meu redor, do Nenhum de Nós, que representou o Brasil aí no MTV Video Music Awards, não é? Em 92. 92. Também outros videoclipes. Muitos, né? Nós temos até imagens desse, especificamente desse clipe, para a gente lembrar. Mas a minha pergunta é, dá saudade desse tempo? Os videoclipes fizeram história aí, mas hoje em dia não é, não tem mais esse... Já passou, digamos assim, a fase de ouro? A onda passou, né? Passou. Passou. Eu acho o seguinte, eu não sou saudosista, mas eu me lembro com muito carinho dessa época, sabe? Assim, era um desafio. Nós não tínhamos os recursos de tecnologia, lá o Teddy, né? Grande Teddy, Correia, grande figura, né? E não era fácil fazer. Esses filmes a gente, sabe assim, tirava coelho da cartola para fazer esse tipo de efeito ali, que até foi um técnico nosso que inventou uma traquitana para poder fazer aquilo girar. Aquilo é uma câmera girando numa traquitana que ele teve que, sabe, calcular tudo direitinho, o ângulo para ela não ficar elíptica, né? Para ficar um círculo perfeito, né? Esse clipe é histórico, esse clipe é muito bom. Eu digo o seguinte, nessa época você tinha muito menos recurso, né, Claudinho? Claro, muito menos. Para fazer. Então você tinha que ter mais criatividade. Talvez não me diga mais, mas você tinha que ter muita criatividade. Nós dirigimos junto a Adriana Calcanhoto, no especial chamado que tu botou o nome. Me honrou muito fazer parte daquele trabalho. As quatro estações, né? Hã? As quatro estações era o nome daquele especial. Adriana Calcanhoto, quatro estações, né? Quatro estações. E eu me lembro que ele dirigiu um videoclipe da Rosa Tatuada, que eles tocaram fogo num carro que estava uma carcaça abandonada na beira da freeway, na beira da estrada, assim. Ficou um clipe épico, né? Assim, o pessoal ficou espantado com o efeito que ele conseguiu. Mas o Mário Quintana não gostava desse nome, Rosa Tatuada, que a gente dizia que uma rosa jamais poderá ser tatuada. Ele dizia... Tu acha que esse tempo que tu... O tempo que tu trabalhou na TVE... Sim, sim. Foi maravilhoso ter trabalhado aqui. Claro, foi um período de muita experimentação. Não, a gente fazia coisas... Explorava tanto o formato como o conteúdo e tal. Quer dizer... E de ibope. Você trabalhava e era começo de conversa, né? Mas eu tinha outros programas que eu fiz, mas eu estou adiante aqui de um monstro sagrado do videoclipe da televisão aqui do Rio Grande do Sul, que é o Claudinho Pereira. E eu digo para vocês o seguinte, naquele tempo, e aí vão quantos anos, eu não quero falar isso, porque senão os caras vão dizer, mas como esse cara é velho? Eu sou mesmo. Mas eu digo o seguinte, nós ficávamos esperando pessoas como o Claudinho, que era produtor conhecido e andava pelo mundo e tal, trazer as novidades do estrangeiro e a gente assistia, olha, Sex Pistol, God Save the Queen, ah, olha como é que eles fizeram e tal. E hoje, você aperta um botão no seu telefone celular e você vê o que está passando ao vivo lá do outro lado do mundo. Então, são formas diferentes de se relacionar. Eu acho que havia uma magia e até um... Eu olho para isso de uma certa forma romântica, assim, você falou no caso do Ao Meu Redor, eu nunca me esqueço, eu estava dentro de um estúdio aqui em Porto Alegre, não era nesse aqui, era num estúdio, nós estávamos filmando um comercial à noite, quando veio a notícia de que esse clipe tinha sido escolhido pela audiência como sendo aquele que representaria o Brasil naquela premiação lá em Los Angeles e aí passou um pedacinho na TV, a gente parou tudo, foi lá olhar e tal. Como seria hoje isso? Como é hoje isso? Talvez seja assim, você pensar, olha aí no teu celular, aí já compartilhei o link, né? Mas naquele tempo teve que parar tudo, ligar uma TV e as pessoas disseram... Aí ligava o telefone, dizia, ah não, nós estamos aqui, o Tedi e o Sadi ligaram para a gente aqui em Porto Alegre, então foi emocionante isso. Hoje tu faz filme com o teu celular. Hoje tu faz qualquer filme com o teu celular. Hoje você pega um gimbal, bota o seu telefone celular, sai caminhando, quando terminou, desliga, tem alguma coisa, tem um conteúdo ali. Você é mais otimista ou pessimista em relação às novas tecnologias? Eu sou otimista em relação a isso, porque eu acho que, para mim, que, né, o Fernando e o Claudinho, você também, Lúcia, que trabalha com comunicação, era muito difícil. Hoje a vida está facilitada. Muito facilitada. E o que que acontece? A automação faz o que com a gente? Ela permite que você tenha mais tempo e mais tranquilidade para se dedicar a fazer outras coisas. Enquanto que, antigamente, né, Claudinho, nós passávamos horas dentro de uma ilha de eleição, correndo fita para frente, para trás, anotando, fazendo, etc. Decupagem. Decupagem. E, claro, eu continuo fazendo minhas decupagens, quando vou fazer um filme, eu quero saber cada segundo que está gravado ali, para mim poder, sei lá, manipular aquilo com bastante, com certeza, com segurança. Mas eu vejo que hoje, por que que eu sou otimista? Porque hoje essa tecnologia toda está a nosso favor. Essa tecnologia são os alicerces sobre os quais nós vamos fazer coisas realmente maravilhosas. Existe essa possibilidade e é possível fazer e nós devemos fazer. Eu não sou daqueles que dizem assim, não, a tecnologia empatou. Não empatou, não. Ao contrário. Ela facilita, agiliza e torna mais precisa, se bem usada. É, porque são ferramentas novas, né? Mas, na verdade, a criatividade é a mesma, quer dizer... Quando perguntaram, se hoje qualquer um era fotógrafo, ele disse, não. Não. Ele é produtor de imagem. É. Fotografia é outra coisa. Fotografia é uma arte. É, uma arte. Aliás, o nome diz, né, Claudinho, fotografia, a escrita da luz. Você tem que entender os vocabulários da luz, as acentuações, a gramática da luz. Como será? Como será? Você vê os caras fotografando a Torre Fé, embaixo assim, e pergunta para o outro. Tu já fotografou? Já. Então, tá, vamos embora. Ele não para para ver o que ele fotografa. Ele vai ver em casa quando chega. Ah, me manda aquilo que eu não gravei. Não sei. O cara não para na frente do troço para ver. O cara fotografa e vê através de fotografia. Eu vejo assim... Isso é uma crítica do Antonioni, que veio de um filme chamado Isco a Pietá, para você aprender a ver o que é a arte. Você fotografou para ver em casa. Sem dúvida, Claudinho. Mas tudo isso aí, sabe o que é? O Instagram é isso. Aquelas tias que viajavam, depois faziam os slides e convidavam a gente para jantar e ver. Ah, é. Pesadelo. E o Facebook é aquela família que se reuniu. As vizinhas que se reuniam no final de tarde para falar da vida alheia. Isso. É o Facebook. É o Facebook. Quer dizer, tudo se renova. É isso aí. Agora é a calçada virtual. É. Aquelas ficavam na calçada, na janela. Isso. E você tem trabalhado mais diretamente com conteúdos digitais recentemente? Sim. Eu trabalho, eu faço documentários para uma empresa chamada Horizonte Filmes, de Minas Gerais. Agora eu estou mais no backstage, né? Eu fico mais na parte da área de criação de roteiro e mais também com a parte de edição e finalização. Mas eu gosto de sair para a rua com a câmera. Eu tenho câmera, eu tenho uma câmera de cinema digital e sempre que eu tenho uma oportunidade assim, sabe? Tipo assim, vai acontecer alguma coisa ou sei lá, mesmo ir para a natureza. Eu gosto muito de fotografia da natureza. Esse tempo que eu passei na África, o meu lazer, porque eu vivi num lugar assim que não, sabe? É meio carente de recursos, né? Então você não tem assim muito cinema, muita coisa para ir e tal. A internet é um pouco lenta, né? O que eu gostava de fazer? Eu tinha lá o meu jipão, botava a minha câmera para dentro e equipamento e tal, e equipamento de acampamento e ia para dentro do Kruger Park, que é uma das maiores reservas do mundo. Você entra, eu rodei no odômetro do meu jip, eu contei 3 mil quilômetros dentro daquelas trilhas lá. Claro, não foi numa linha, ela fica andando lá dentro. E tive a oportunidade de fazer a imagem. Por exemplo, eu tenho muita imagem que eu fiz de rinoceronte branco, que está em extinção. Então eu parava o carro, botava a câmera, eu tinha uma boa lente, tenho uma boa lente nessa câmera. Então eu acho assim, a questão de você fazer imagens e você produzir conteúdo hoje, e isso é uma coisa da tecnologia, é o seguinte, você pode mesmo contar a sua história. Você pode, né, Claudinho? Daqui a pouco o Claudinho quer fazer um documentário dele. Ele vai, ele vai contar, vai narrar como é que é o processo criativo dele. Ele pega, bota uma câmera aqui, abre a câmera e fica trabalhando. De vez em quando ele vira para a câmera e diz, olha, agora estou fazendo tal coisa. Então isso, que aliás eu faço sugestão. Eu gostaria de ver um filme desse, né? Como é que funciona a cabeça do Claudinho na ilha de edição? Uma máquina, hoje tu pega uma Remington, uma máquina de datilografar, aí tu está datilografando ali para ver, não sei o que, daí chega a tua netinha e diz, vai, esse computador é legal, porque já sai impresso. Aí tu vê como as coisas, amor, né? Não, é, eu acho que assim, essa capacidade que a gente tem de apropriar a tecnologia, que no passado era de especialistas. Isso é claro, reitero isso que o Claudinho falou, que isso não substitui o profissional que se especializou em fazer determinado. Por exemplo, eu estou vendo um câmera lá atrás, lá, sentado atrás. Aquele cara é um profissional de fotografia, ele tem como operar aquela câmera e ajustar ela para enquadramentos, melhorar a qualidade, o volume, a luz, etc., como ninguém, porque aqui ela é a especialidade dele. Até o lado do rosto favorável, né? Não adianta eu pegar hoje no meu telefone celular e querer, eu que, ah, eu vou ser um fotógrafo igual um índio, que está ali, nosso querido, né? Sempre foi câmera aqui e que manuseia esse equipamento com uma desenvoltura incomum. É claro que isso, a gente tem que ter essa, vamos dizer assim, tem que ter esse distanciamento crítico. Agora, não impede que as pessoas, por mais leigas que sejam, comecem a também transferir para dentro da, vamos dizer assim, dessa grande nuvem de conhecimento que nós estamos produzindo agora nesse limiar do terceiro milênio, cada um a sua versão. Eu diria melhor, como eu botei ali no meu livro ali, cada um vai transferir lá para dentro a sua angustiada verdade, não é? Porque ela é uma verdade angustiada, não é, Fagundes? Sim. O que é a verdade? Porque afinal de contas... O que o Pôncio Pilatos perguntou para Jesus... Não, mas Jesus não respondeu, foi a única pergunta que ele deixou sem resposta. Deixou sem resposta. Por óbvias razões. Claro. A mentira tem, né? É, é uma verdade que esqueceu de acontecer. Mas, olha só, é uma coisa que está me inquietando, assim, no tempo dos copistas medievais, em que um livro, um livro era uma mão de obra terrível, ficava o coitado lá, letra por letra, com aqueles copistas, os monges, né? Se fosse para colocar num livro, tinha que haver uma boa necessidade. Tanto que a maioria dos livros eram os livros que eles usavam para a Bíblia e livros, códigos de leis, né? Hoje em dia, em que a capacidade de comunicação, como tu está referindo, se ampliou a um jeito quase caótico, assim, caleidoscópico, que a gente vive num oceano de informações, a informação, ela muitas vezes vira simples lixo cultural. Porque, assim como naquela época, pô, vamos fazer um livro, então tem que ter um conteúdo. É um livro de alquimia, ou é um livro de magia, ou é um livro da Bíblia, ou alguém que fosse passar aquela mão de obra toda, tinha que acreditar naquele conteúdo que estava colocando ali um livro, era uma coisa séria. Hoje em dia, a gente costuma dizer, o papel aceita tudo, qualquer idiota escreve um livro. Eu escrevi quatro livros, mas não é isso que me faz o escritor. O que me faz o escritor são os leitores. Sem dúvida. Qualquer um pode fazer o filho, mas o importante é criá-lo. Nosso tempo já terminou, vou pedir então que você conclua, Valério. Gostaria de fazer algum comentário relativo... Eu quero fazer um profundo agradecimento à TVE, aos meus amigos, à Lúcia, o Fagundes e o Claudinho, que, como eu disse no início do programa, na minha bússola foram e continuam sendo pontos cardeais. Eu sempre, quando eu vou, estou fazendo lá ou assistindo um filme ou uma coisa, eu penso aqui, ó, estou editando isso aqui. Como será que o Claudinho emendaria essas imagens aqui? Eu faço o ócio criativo. É, o ócio criativo. E, ao mesmo tempo, dizer para vocês, o meu livro está na Feira do Livro, na Banca da Palmarinca. Quem quiser conhecer um pouco das revelações do Imaginário Mágico, passe lá na Palmarinca, dê uma olhadinha lá. De repente, agrada, né? Ele não está na internet ainda? Não, eu ainda não fiz o e-book dele. Eu deixo lá na minha página, lá, mas é só para... Está certo, então, uma boa dica e passar na Feira do Livro. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, para participar aqui do Frente a Frente. Agradeço também aos nossos convidados. Agradeço a agradecer. E muito obrigada pela sua audiência. Uma boa noite para você. Agradeço também aos nossos convidados.